Não, mas realmente, né, eu acho que a gente tem que buscar fazer o nosso melhor conhecer. E você estava falando ali sobre a questão da cultura e da língua, que acabam, né, muito são muito semelhantes, muito próximos um da outra, né, conhecendo a língua, você acaba conhecendo a minha cultura. Eu falo assim, ó, o teste pra pessoa já saber se passa nesse aspecto aí da cultura pra evangelizar francês na França é Revolução Francesa. Isso te diz alguma coisa? Se diz alguma coisa, já é um ponto positivo. Aí já está no caminho, mas ainda não é suficiente. Agora, outro ponto, você consegue escrever um parágrafo sobre o que foi a Revolução Francesa? Pelo menos um parágrafo. Se você conhecia um parágrafo, já pode ser que já dê certo, né, porque se você não tem nem noção e não sabe explicar, ah, foi um negócio, safran, precisa perder a cabeça, né, eu acho que é importante isso. Por quê? Porque a Revolução Francesa, ela explica muito da mentalidade francesa hoje. Embora, obviamente, os franceses não vivem na Revolução Francesa, né, mas ela realmente deu, assim, um turn around, né, não um turn around, mas ela deu uma uma eburção, né, como um vulcão que explodiu, né, um caldeirão de coisas que estavam burbilhando, né, e aí você vai entender por que na França não tem reino, né, não tem monarquia, tem galo, tem até monarquia, né, no Marrocos, país africano tem monarquia, na Suíça tem monarquia, na Espanha tem monarquia, na Bélgica tem monarquia, na França não tem, por quê, né? Portanto, as dinastias monárquicas aqui na França eram bem conhecidas, às vezes, um pouquinho, né? Então, tudo isso faz parte, e aí entra também na questão política, mas isso aí, não, não é sobre isso o tema da live, o tema é sobre os erros, e é exatamente isso que eu quero dizer pra você, que isso que o Elton falou é muito importante, conhecer a cultura e conhecer a língua. Fala assim, ah, eu não falo muito bem francês, vai valorizar francês? Não, né? Você tem que fazer o curso. Se eu for professor de francês, queria fazer francês, curso de francês, estamos aí pra ensinar vocês, mas faça um curso de francês, fale pelo menos um francês aí, tem um nível satisfatório e evolua, tem a humildade, humildade é muito importante pra evangelizar, às vezes a gente quer evangelizar, a gente pensa que pra evangelizar é falar, às vezes pra evangelizar é ouvir, né? Às vezes as pessoas precisam ser ouvidas, e o missionário tem que saber ouvir, né? Sabe, você vem pra, a pessoa vem falar com você, e você, não, 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 é Jesus, é Jesus, é Jesus, tá, tipo, você não se interessa pela pessoa, né? Você não mostra nenhum interesse realmente pela pessoa, não tô falando aqui de um falso interesse, não, tá? Não tô falando, ah, me interessa pela pessoa até o momento que ela vem a Cristo, depois que ela vem a Cristo, eu revoar, né? E eu passo pra, não, é um verdadeiro interesse, o evangelho não pode ser hipócrita, né? Você pode buscar uma relação hipócrita, aí eu vou buscar uma amizade com essa pessoa até que ela venha a ser cristã, depois que ela venha a ser cristã, eu, né? Não, não faz sentido algum, e eu acho que isso é importante também é dimensionar, isso vale também pra todos os outros lugares do mundo, obviamente.